Eu vou de carro, vou de trem de avião, mas eu vou, mas eu vou, vou pela terra, pelo meu verbo, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, vou correndo a gente, eu vou lá. Ficou uma saudade, ficou um egozinho, sua volta parece vida, e desprez até choral. Não vou correndo, eu tô doando, eu vou lá, eu vejo samba de quem eu amo, eu não sei viver sem o seu amor. Eu vou te dar, vou te pedir a minha Mas eu vou, mas eu vou Vou pela terra, pelo rio, pelo alto Eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, vou correndo de encontrar Ficou, uma saudade ficou um vacio Sua própria coração pediu E de tristeza até chorou Vou lá, não vou correndo, eu vou lá Ficar juntinho de quem eu amo Eu não sei viver sem você, meu amor Eu não sei viver Eu não sei viver Eu não sei viver Eu não sei viver Eu não sei viver